Fala pessoal, beleza gente? Tô de volta aí, pessoal, mais uma vez Chegando muito bem aí Mandando aquele abração fortíssimo aí Para você que tá sempre aí prestigiando Os meus vídeos, fique à vontade Esse é o canal Camino Certo, eu sou o Pedro E eu trago aqui um modelo Bem legal, bem da hora Pra você que tem um terreno de 10x15, gente Mas você tem maior beleza, tá? Essa é a casa De seus 3 quartos Um modelo simples Já começa muito bem aqui com a fachada Da casa, olha Eu vou virar aqui pra gente ver A planta por dentro A casa com 3 quartos Um banheiro social, tá? Um modelo pequeno Para esse Tamanho de espaço, gente Olha só, 150 metros quadrados O espaço do terreno A casa feita com 10x10 Aproximadamente, tá? No finalzinho do vídeo Desse modelinho de planta assim Com as medidas Tá, joia? Medidas, elas são básicas Tá, só pra você ter uma noção Dos espaços Tá, são 10 de largura Por 20 de fundo Aqui é muito simples, olha É uma casa Com sala e cozinha americana Nessa posição 3 quartos aqui Um banheiro social Tá, deixando um espaço Na frente do terreno De uns 3 metros E 2 metros no fundo E isso para um terreno De 10x15, tá, joia? Agora você tem um terreno maior E gostou do modelo Fique à vontade Fique à vontade Para fazer as alterações Tá, joia? Tanto deixando Bom espaço no fundo Bom espaço na frente Corredor lateral Beleza, olha só Que charme, gente Aqui, ó Nesse espacinho Foi colocado Lavanderia Um corredor pequeno Aqui no meio Onde você tem acesso Só os dormitórios E o banheiro social Tá, estou falando aqui De uma casa pequena Uma casa simples Um projeto Bem show mesmo, tá Para você que quer Construir rápido Às vezes até o terreno, né Está pretendendo Construir uma casinha Bacana assim, ó Então esse é um modelinho Legal para você Se inspirar, olha só Aí eu trago Um modelo de fachada Que pode ser da casa Pode ser desse jeito Ou de uma outra Forma aí, né A casa se observa Que é um telhado Caído para a frente E para o fundo, ó Modelo bacaninha Com um murinho bacana Na frente Deixa eu abrir aqui Mais uma vez aqui Tá Lembrando Se você já é inscrito No canal Olha, valeu mesmo Tá bom Abração fortíssimo Para você Fique à vontade E se você é novo Por aqui Está chegando agora, né Clicou nesse vídeo Pela primeira vez Aí, ó Não conhece o canal Se inscreva E fique aí Interagindo com o canal Caminho Certo Tá, jóia No canal tem Mais de mil modelos Em 3D Para você se inspirar Você que é Fã Da área Da construção civil Aí, ó Beleza Aproveita aí, ó E se inspire Nos diversos modelos Em 3D Ok Deixa eu só virar Aqui Para a gente Dar uma olhada Ali por dentro Rapidinho Esse projeto Numa câmera Para a gente Fazer um vídeo Bem pequeno Essa casa Olha a cor Da casa Então, né Nesse tom Alaranjado Ficou show De bola Ficou show Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto